Olá, eu sou a professora doutora Rita Rocha e hoje nós fizemos uma aula muito importante e interessante na atualiza que foi a abordagem ginecológica à mulher. Então, esse processo é imprescindível na enfermagem porque a gente precisa perceber que trabalhar com saúde da mulher não é apenas realizar uma coleta para a prevenção do câncer de colo de útero, não é apenas fazer um exame clínico de mamas, mas é aprender e compreender essa mulher como ser holístico que ela pode estar em situação de saúde ou em situação de adoecimento. Meu nome é Andréa Mota, eu estou aqui na atualiza, realizando minha terceira pós-graduação. Atualmente eu estou fazendo a pós-graduação de Obstetrícia e Ginecologia e Enfermagem. Conheço a estrutura, conheço os professores, todos os cursos sempre com professores muito bons, qualificados, mestres, doutores. E eu escolhi Obstetrícia porque, além de me identificar muito com essa área de pré-natal, ginecologia, exame preventivo, eu atualmente estou atuando em postos de saúde, justamente com esses atendimentos e através dessa pós-graduação eu espero que eu consiga melhorar a minha assistência, meu atendimento ao cliente. Se eu tenho uma mulher que tem o colo do útero friável, sangrante, eu preciso fazer uma relação clínica. Será que isso é um sinal precursor do câncer de colo do útero? Será que isso é uma sintomatologia de uma servicite crônica? Então é para isso que serve a pós-graduação. E aí eu posso dizer que nesse sentido a pós-graduação da Atualiza capacita, forma pessoas com capacidade para realizar todos esses procedimentos e se responsabilizar ou se corresponsabilizar para a manutenção da saúde das mulheres. Tchau!